Em Manhuaçu, um homem de 50 anos desafiou os militares para uma briga no bairro Santo Antônio. Descontrolado, o suspeito começou a gritar com a equipe e passou a dar socos na viatura. Ao atingir o vidro do porta-malas, os policiais deram voz de prisão, o que não foi acatado e de pronto sacar, sacou a arma de choque. Mesmo com o pulso elétrico, o homem foi preciso imobilizá-lo com técnica específica para algemar. A tenente da PM, Suelen Mafra, conta como foi essa situação. Segundo informações, o indivíduo teria ameaçado um desafeto. E para tentar conter esse desentendimento entre essas duas pessoas, a polícia militar chegou até o local, conversou com uma das partes, a outra parte, um homem ficou extremamente exaltado com a chegada da viatura policial, xingando os militares a todo momento, ameaçando os militares a todo momento, sendo necessário que os militares mantivessem uma certa distância em virtude do estado alterado do indivíduo. E com a chegada de reforços, o indivíduo ainda quebrou o vidro da viatura policial, temos imagens aí, extremamente alterado mesmo, sabe, Luiz? E os militares precisaram efetuar um disparo de pistola de emissão de impulso elétrico, uma forma de menos... uma arma não letal, uma forma menos lesiva de acabar com a resistência do indivíduo. Então, com a aplicação de técnicas aí, o indivíduo foi preso por dano ao patrimônio público, que é um crime grave, né, e desacato e resistência encaminhada à delegacia. Pistola de emissão de impulso elétrico é uma maneira aí da gente quebrar a resistência, a pessoa fica alguns segundos ali, né, imóvel, que a gente consegue aí imobilizar e efetuar a algemação desse tipo de pessoa.